Na sequência teremos aí as escalações de Holanda e também dos Estados Unidos. Veja aí a relação dos jogadores da Holanda. Começa com Silesen, Niemeyer, Broma, Martins Indy e Blint. Classe Wijnaldum, Broms, Van Persie, Memphis, DP e Contelar tem a número 9. O time comandado por Gus Hiddink. Assim começa a seleção da Holanda, terceira colocada na Copa do Mundo. No ano passado venceu na disputa de terceiro lugar o Brasil por 3 a 0. Este amistoso encara aí a seleção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também definidos. Começa com Cousin, Chandler, Alvarado, Brooks e Brexia, Bradley, Beckerman, Morales, Johnson, Johansson e Zardes. O time comandado pelo alemão Jurgen Klisman, seleção norte-americana, que na Copa do ano passado acabou sendo eliminada nas oitavas de final pela Bélgica por 2 a 1. Começam assim as duas seleções, a relação no banco de reservas para as duas seleções, as opções para a Holanda e também para os Estados Unidos. A Holanda que tem compromisso pelas eliminatórias da Euro 2016 na próxima sexta-feira. Não vem bem, está no grupo A, depois a gente vai estar detalhando para você. É apenas a terceira colocada, sendo que só as duas primeiras seleções têm classificação direta para a Euro no 2016. E 16. Aí Gus Hiddink, dirigiu a Holanda na Copa do Mundo de 98, voltou à seleção holandesa, depois a Copa do ano passado, substituindo aí Louis Van Gaal. E aí Van Persen. Raul Quadros é o comentarista do Sport TV para esse confronto. Holanda jogando em casa, recebendo os Estados Unidos. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, telespectadores do Sport TV. É um jogo, casa cheia em Amsterdã, a Arena de Amsterdã e Holanda, que está disputando as eliminatórias para a Eurocopa 2016. E os Estados Unidos se preparando para a Copa de Ouro em julho. Vai, você, Júlio Oliveira. Depois a gente fala mais. Fala rolando na Arena de Amsterdã para a Holanda e Estados Unidos. Primeiro lateral lá pelo lado direito. A cobrança para os Estados Unidos. A cobrança para os Estados Unidos. Aí a disputa de bola com o Bampersi. Conseguiu fazer o passe à frente. Recuperação dos Estados Unidos. Com o Guzan mais atrás para começar ali toda a jogada. Aí o Brooks. Tem o Braxia. Companheiro do Kaká no Orlando City. O número 11, Braxia. Recuperação da Holanda. Fala para o Bampersi. Foi muito aberto ali. Aí a primeira participação do Bradley. Adianta um pouco mais a marcação ali. A seleção da Holanda. Martins Indy. Com a cobertura do Brumar. E aí com o Sillensen. Yamaha. Deixa ali com o Martins Indy. Jogadores que estiveram aqui no Brasil. No ano passado na Copa do Mundo. Blinde. Com o Glasse. Vai tocando a Holanda. Bampersi. A abertura pelo lado direito. Para o apoio do Yamaha. Deixou mais atrás ali o Proms. Fez o passe o Blinde. Já deu a opção. Olha a Holanda com a abertura. O chute. A bola. Acaba tocando ali na zaga. Aí o Bampersi. Atenta o domínio. O chute em cima do Brooks. O chute de fora. A defesa em dois tempos do Guzan. E a pressão da Holanda. Logo no início da partida. Aí o Mendes detém. A primeira tentativa de finalização. Depois. O Ian Mack pegou essa bola de fora. O Gouzan. É. Apareceu. Apareceram bem. Ian Mack e o Gouzan. Uma bela. Boa defesa. Uma batida de fora da área. Pressão total holandesa. E era de se esperar isso. Olha a casa. Casa cheia. Em Amsterdã. Tua. A bola. Júlio Oliveira. Classe. Mais uma vez aí. Ian Mack. Correceu até o Silenzen. Até o Martins Indy lá pelo lado esquerdo. Sai jogando pelo meio. Tranquilidade ali do Silenzen. Pra sair jogando. Amistoso internacional pra você na tela do canal campeão. A Holanda que já fez o Amistoso nesta temporada. No final de março venceu a Espanha. Venceu por 2 a 0. Tem mais duas datas pra fazer Amistoso ainda nesta temporada. E um já definido. Vai enfrentar a Alemanha. No final do ano. Desde novembro. Partida que será na Alemanha. Falta sofrida. Ale pelo Rontelar. E aí o Van Persie. Pra fazer a cobrança. Olha a cobrança do Van Persie. Fez o levantamento. A saída do Brad Guzan. Fez a defesa. Já sai orientando ali na marcação. E aí os jogadores em reservas. Da equipe norte-americana. Ele fica o banco de reservas. Ali pertinho do torcedor. E aí o Snyder. Começa a partida no banco de reservas. A Holanda que ainda sofre com perdas importantes por lesões. Snyder tá no banco. Robben. Que acabou desfalcando também nos jogos no início dessa temporada. Desfalcou também o Bayern na reta final do campeonato holandês. Também nas semifinais. Quartas de final da Liga dos Campeões. Vai tocando os Estados Unidos. Beckerman. Fechou mais atrás. Aí o Brooks. Tá jogando lá pelo lado direito. Chandler. Tenta se livrar da marcação. Depey volta na marcação. Faz a falta. Usou o braço ali. O Depey. O Depey vai jogar agora no futebol inglês. Você vai voltando ali. Tem a camisa número 11. Destaque na última temporada na Liga Holandesa. Foi o artilheiro com 22 gols. Por 30 milhões de euros. Cerca de 100 milhões de reais. Vai jogar no futebol inglês. Arriscou ali os ardes. A bola amorteceu. Olha a sobra no chute de fora. Para a finalização do Morales. A bola saiu à direita do Silenzen. E aí tá voltando os artes. Cabelo colorido. Todo estiloso. E o Silenzen vai para a cobrança do tiro de meta. Nosso intervalo. Informações da Seleção Brasileira. Rafael de Angeli. Trazendo todas as informações da Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira. Finalizando o treinamento. Para o confronto contra o México. Amistoso contra o México. No próximo domingo. O Brasil se preparando aí para a Copa América. No nosso intervalo. Informações da Seleção Brasileira. Direto da Granja com o Marinho. Brick Tia. Fez a cobrança. Bate para frente. A bola não chega no Johansson. Blaine. Lá pelo lado esquerdo. Klesi. Aparece pelo meio. Klesi. Yanmar. Aí joga essa bola. Movimentação. Do Proms. O lançamento lá pelo lado esquerdo. Era para o De Pei. Voltou muito bem ali o Chandler. E a falta do Martins Indy. Não deu espaço ali para o giro do Johansson. Veja mais uma vez. Chega ali. Toca por baixo. Acaba desequilibrando o Johansson. Beckerman. Chandler. Johnson fez o giro. Tenta o passe à frente. Já a cobertura do Martins Indy. Sillensen. Aí o Bradley. Busca espaço. Leva vantagem. Pé esquerdo. Bateu a defesa do Sillensen. Boa, boa chegada da seleção americana pelo Bradley. Uma bola batida rasteira. Embaixo, no canto. E o Sillensen foi lá. Seguro, hein? Jogo é bom, hein? Muito bom. E a participação do torcedor na Arena de Amsterdã. O torcedor holandês, né? Sempre muito apaixonado pelo futebol. Embora não faz uma boa temporada a seleção holandesa. É apenas a terceira colocada no Grupo A nas eliminatórias para Euro 2016. Olha a tentativa do cruzamento. E a última partida em casa pelo Grupo A. Um empate com a Turquia. Empatou em 1x1. Mas vai tocando essa bola no intermediário. Wijnaldum. Deixou mais atrás. Klesi. Mais uma vez, Wijnaldum. Martins Indy. Com Klesi. Depey. Recebeu lá pelo lado esquerdo. Aí pedalou. A frente da marcação. Wijnaldum tem espaço. Pode bater. Pé direito. A defesa no centro do gol do Brad Guzan. Vai trabalhar e muito o goleiro americano, hein? Olha que beleza de jogada do Depey. E aí rolou o Wijnaldum. É. Vai trabalhar muito o Guzan, hein? O último confronto entre Holanda e Estados Unidos aconteceu em 2010. Também na Holanda. A Holanda venceu por 2x1. Foi o último confronto entre as três seleções. Aliás, nos três últimos confrontos, três vitórias da Holanda. Sport TV. Somos todos campeões. Novo Palio 2015. Sempre do seu lado. Mais uma vez já a recuperação na posse de bola da Holanda. Classe. Boa abertura lá pelo lado esquerdo. Passagem do Depey. Chandler mais à frente. Mas valeu ali a pressão do Blint. Conseguiu. O lateral. Ainda a posse de bola no campo de ataque. Mais uma vez o Blint. Aí a sobra do Bradley. Já limpou a jogada. Carrega em velocidade. Aí do Bradley. O Bradley. Johansson fecha pelo meio. Olha a chegada dos Estados Unidos. A abertura do Bradley ficou meio na dividida, né? Ficou na dividida. Para a tentativa do cruzamento do Chandler. O Bradley. O Bradley permitiu ali que o Martins Indy chegasse pelo menos para fazer uma pressão e forçar o erro. Aí você vai vendo o Depey. Cheio de estilo ali. Fez a jogada. Essa bola acabou saindo ali pela linha lateral. Lateral. Morte de cabeça do Alvorado. Empativa de bola era para o Van Persie. Estou reclamando de uma falta ali o Depey. Na entrada mais forte. O árbitro sueco. Entendeu como jogada normal. Protesta do torcedor. Martin Strombetson. É o árbitro sueco para esse confronto. Bradley. Aí o Beckerman. Mais uma vez o Bradley. Aí o Chandler. Por baixo. A recuperação. Dublín de lateral já cobrado pelos Estados Unidos. Ainda trabalha essa bola. Pelo lado direito. Chandler. Bateu direto na direção do gol. Desvio. Bola desviou ali no Classe. Saiu pela linha de fundo. E temos o primeiro escanteio. Na partida. Opa. Opa. Uma entrada dura. Aí em cima do Depey. Foi pisado. É. O Chandler. Onde é demais. Arbitragem nada. Viu daqui segue. Bradley. Bradley na cobrança do escanteio. Pé direito. Fez a cobrança. Fechada. Bola perigosa. Yanmar. A jogada de segurança colocou pela linha de fundo. do Sillensen. Reclama ali. E foi seguro. Teve um braço ali impedindo. Teve um braço do Johansson. Impedindo a saída do Sillensen. Olha o agarra-agarra dentro da área. Eles vão muito próximos ao goleiro. Vão muito próximos ali ao goleiro. Johansson tenta levar a marcação do Blint. Para cima do Sillensen. Tentando impedir a saída do goleiro. Blake Shea também. Olha a cobrança do Bradley. Busca a primeira trave. Devolve de cabeça Alvarado. Olha a sobra do chute. Sillensen. Mais uma vez a finalização de fora. Teve a oportunidade no primeiro gol nos Estados Unidos. É. Foi o Zardes. Ele aí. A pressão americana é muito grande. O Bradley e o Beckerman. Os dois homens de meio. Fazendo um trabalho muito bom em termos ofensivos. Vai, Júlio. O Rinaldo. Ainda. O Proms. Deixou ele ir mais atrás. Virada para o BP. Agora aqui pelo lado direito. Pedalou. Busca espaço. Pé direito. Bateu para o meio. Não foi um cruzamento, né? Foi uma finalização do Memphis Depay. Mas ninguém fechou. O Van Persie também estava na área. E aí a gente está revendo a cobrança do escanteio. Levantamento do Bradley. Alvarado briga de cabeça. A bola vai sobrar lá com o Zardes. Depois da confusão do Van Persie. E aí a grande defesa com os pés do Sillencent. Olha o Zardes aí. O cabelo dele está bonito, hein, Júlio? Colorido, né? Estiloso. Está certo. Jovem, pode. Clint brigando ali por baixo. Rinaldo. Depay. Yanmar. Bom passe pelo meio. Aí a movimentação do Depay. E lá. A infiltração ali do Rinaldo. Ele já estava cortando para abrir o ângulo para a finalização. Ficou sentindo ali o Blink, né? Ficou sentindo o Blink. E aí o árbitro esperou a sequência da jogada. Não houve vantagem na posse de bola para a Holanda. Ele apitou a falta aí em cima do Blink. Veja mais uma vez. Johansson vai só nas costas, né? E a jogada anterior. A movimentação do Rinaldo. Foi muito bem ali o Alvarada. Classe. Depay. Conseguiu fazer o passe. Aí o Van Persie. Abertura. Yanmar. Cruzamento para o meio. Tirou o Beckman. Ainda o Blind. Brigando ali pela sobra. Consegue novamente. De pé direito. Joga para o meio. Van Persie não chega na bola. Vai sobrar com o Yama. Busca espaço. Marcação fecha. Ele faz o cruzamento para o meio. Beckman mais uma vez tirou. Acabou deixando escapar ali o Classe. Beckman. Com os ardes. Foi puxado e sofreu a falta. Sport TV. Somos todos campeões. Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G Líder. E aí o alemão Jürgen Klinsmann. Mais agitado. Ritman. Um pouco mais tranquilo neste início de partida. Bola não saiu. Cruzamento de Johansson. Tenta a área. Zardes busca o domínio. Olha a sobra do chute. No cantinho. Na trave. Ainda sobra. Na trave. Para fora. Duas finalizações. Duas bolas na trave dos Estados Unidos. Que faz um jogo muito bem feito. Como? Atrás todo mundo. Agora a bola está com os holandeses. E quando tem a bola os americanos partem todo para a intermediária da Holanda. Que beleza de chegar. Olá amigos do Sport TV. Falamos aqui da sala de entrevistas coletivas da Arena Palmeiras. O Brasil joga aqui amanhã contra o México. O jogo terá transmissão do Sport TV a partir das 4 horas da tarde. Quem fala por aqui hoje é o técnico Dungo. Primeiro contato dele com a imprensa. Desde que o Brasil se apresentou na Grande Comari na segunda-feira passada. Vamos ouvi-lo. Tudo bom Dunga? Rafael de Angelis, Sport TV aqui no fundo. Dunga, até que ponto não contar com... É uma coisa confirmada. Então nós não podemos fazer o mesmo com as outras pessoas. Nós temos que respeitá-las. A história, a situação. Tem pessoas preparadas, capacitadas para exercer essa função. Então, como eu me comporto de não pré-julgar ninguém. E a gente conversou justamente isso com os jogadores. Nós não desvirtuar o nosso foco. E principalmente se focar aonde a gente pode ajudar. E aonde a gente pode ajudar é dentro do campo. O torcedor brasileiro está precisando que nós dessemos uma resposta para eles. Vamos ter que dar dentro do campo. Então nós temos que se focar naquilo que a gente vai fazer. Oi, Dunga aqui. Marcelo da Folha de São Paulo. Você jogou muito tempo, está no futebol há muitos anos. Você esperava na sua carreira ver um ex-presidente da CBF ser preso e um presidente da FIFA renunciar com suspeita de corrupção? Primeiro que eu sou um cara altamente positivo. Eu nunca penso nas coisas negativas. Sei que a vida pode acontecer certas coisas, né? Mas nunca imagino sempre as coisas negativas. Sempre pelo positivo. Dunga. Aqui. Para a noite. Vai ser o primeiro jogo que você não vai ter o Neymar, né? Você jogou oito partidas. Ganhou oito partidas. O Neymar sempre muito bem. Isso é um teste que você pretendia fazer? Ou só porque a situação apareceu e você vai aproveitar para fazer? Eu acho que apareceu a situação, né? Os jogadores estão muito focados, cada um quer a sua oportunidade. Tem-se uma disputa interna muito positiva entre os jogadores para jogar. Quanto mais jogadores de qualidade nós tivermos, quanto mais jogadores estiverem prontos para entrar em campo, é melhor. Veio na hora oportuna. Como eu falei antes, o Neymar é campeão da Champions, representando bem o Brasil, sendo decisivo em quase todos os jogos da Champions, sendo um dos artilheiros, ganhando um campeonato. É o nosso capitão. Por isso a gente está feliz. Seguramente os jogadores que vão entrar em campo vão fazer de tudo para mostrar um grande futebol. É o primeiro jogo da seleção aqui no Brasil, depois da Copa do Mundo. Você não era técnico da seleção, a grande maioria desses jogadores não estava na Copa do Mundo, mas é a camisa da seleção brasileira. Como é que você imagina esse reencontro? Você acha que o torcedor brasileiro ainda está muito machucado, vai estar mais crítico, esperançoso. Como é que você imagina esse reencontro? O torcedor brasileiro, pela venda de desingressos, já demonstra o carinho que tem pela seleção brasileira. Nesse recomeço, sem dúvida nenhuma, nós necessitamos do apoio, do incentivo do torcedor brasileiro, e nós dentro de campo temos que fazer a nossa parte para cada vez mais trazer o torcedor do nosso lado. O torcedor também tem que entender que não vai ser fácil. A gente tem uma Copa América, jogar em casa depois da Copa do Mundo, sempre tem uma ansiedade, um certo nervosismo, que é normal. Mas os jogadores estão muito conscientes, estão preparados, estão muito afim de dar uma alegria ao torcedor brasileiro. Só a título de curiosidade dos ingressos, até as 5 da tarde, estamos em 34.600 ingressos. Dunga, a gente sabe da sua competitividade enquanto atleta, enquanto treinador, sempre querendo as vitórias. Qual é o peso que você está dando para essa Copa América, depois do que aconteceu na Copa do Mundo do ano passado? É a chance da gente resgatar o prestígio do futebol brasileiro? É uma boa chance aí do Brasil tentar limpar um pouquinho aquela mancha que ficou? Olha, nós temos jogadores em todas as partes do mundo representando bem o Brasil. Lógico, jogando em casa, todos os brasileiros gostariam de ganhar a Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma. Os jogadores, mais do que ninguém. O treinador, mais do que ninguém. Não foi possível. Mas não é por isso que nós temos que colocar um pânico. Não é por isso que eu vejo as pessoas falarem que o Brasil caiu para a segunda divisão, para a terceira divisão. E aí eu faço uma pergunta para vocês e para o torcedor brasileiro. E quando nós ficamos 24 anos sem ganhar nada, e tendo jogadores excepcionais, nós não caímos para a divisão nenhuma. Nós continuamos sendo do Brasil, continuamos tendo orgulho do nosso país, dos nossos jogadores, da qualidade. E não vai ser diferente agora. Lógico, nesse momento, nós temos que dar uma resposta ao torcedor. Temos que demonstrar, além da nossa qualidade, dos nossos jogadores, nós temos que demonstrar dentro de campo uma determinação, uma vontade de ganhar, uma vontade de dar uma resposta além do normal. Tânia Kertz, ZDF, TV Alemã. Eu queria saber se a seleção já superou o 7 a 1, como é que está a cabeça de vocês em relação a isso? Se há alguma mágoa em relação à seleção alemã? E o quanto é importante, o quanto é importante uma revanche, o quanto antes, com a seleção alemã? Olha, mágoa contra a seleção alemã, não. Temos uma admiração, um respeito, assim como os alemães têm pelo Brasil. Essa é uma marca que vai demorar para sair, não sei também se vai sair, mais ou menos como em 50. Então o Brasil jogou, depois de 50, mais umas 20 vezes com o Uruguai e ganhou, sei quantas, muito mais do que o Uruguai. Mas toda vez que o Brasil vai jogar contra o Uruguai, vai ser lembrado. Então com a Alemanha, não vai ser diferente. Agora, também não adianta nós ficar pensando muito nesse resultado, porque ele não vai ser modificado. Nós podemos modificar daqui para frente. E é isso que a gente está tentando fazer e está fazendo. Mais uma pergunta, enquanto a Alemanha, Martina da Alemanha. A gente já falou muito do primeiro torneio agora, depois do que aconteceu no ano passado. A minha colega também já perguntou pela magoa. Depois da Copa, a gente falou muito da mudança, esse exemplo da Alemanha, planejamento alemão. Agora, um ano depois, o que você diria, olhando para trás, mudou nesse ano? Bom, é a primeira competição oficial. Eu me lembro, a minha primeira passagem pela seleção brasileira, quando a gente foi jogar a Copa América, muitos falavam, a Copa América não vale, não vale, não vale. Agora, na segunda passagem, parece que a Copa América é uma Copa do Mundo. Todo mundo está apontando que a Copa América vale muito. Então eu fico em dúvida o que é, qual a opinião que eu tenho que ir. Se é a primeira ou se é a segunda. Então eu fico meio constrangido. Quando a gente fala em mudanças, geralmente a gente quer que os outros mudam, a gente não quer mudar. Eu acho que se tem que ter uma mudança, tem que ter uma mudança geral, é normal. E independente como foi a Copa do Mundo, não, mesmo que o Brasil tivesse ganho, teria que ter mudanças, porque o mundo evolui, as coisas são diferentes, e você tem que estar sempre se aprimorando. Então, aqueles que acompanham de perto o nosso trabalho, que a gente está fazendo na seleção brasileira, muitas coisas mudaram. Porque teriam que ser mudadas, porque a nossa forma de trabalhar, a minha, do Gilmar, da comissão técnica, da presidência que pediu a forma de nós trabalharmos, e nós estamos fazendo, colocando em prática. Bruno Andrade, do Jornal Lance. Porventura, você chegou a pensar em adiar ou atrasar um pouco o treinamento de hoje, por conta da final da Liga? Até que ponto isso faz falta para os jogadores, vão acompanhar um jogo de extrema importância? E se houve reclamação, brincadeira deles, para você poder atrasar esse treinamento de hoje? Não, não teve nenhuma brincadeira. A programação já estava feita, a gente já sabia da Champions, lógico que nós gostaríamos de assistir, mas primeiro nós temos que resolver os nossos problemas, não podemos pensar nos problemas dos outros. Temos que treinar para colocar a equipe para amanhã. Você foi campeão da Copa América como jogador e como treinador. No que isso contribui na hora de preparar esse grupo após a tragédia que foi a última Copa do Mundo? E que tipo de informações você já recebeu do Maurício, que é um analista de desempenho que foi convidado por você, trabalhou contigo no Inter lá em 2013, já há algum tempinho. Com relação aos adversários, a cidade onde o Brasil vai estrear, com relação aos estádios, o que você pode trazer já de informações em relação, já pensando em Copa América daqui para frente também? Primeiro, como atleta, ganhar sempre é bom. Ganhar faz uma diferença incrível. Eu, não só o Maurício, é uma das mudanças que nós fizemos na seleção brasileira, mas não na seleção brasileira só, na seleção principal. A gente tem observadores, cinco, seis observadores dentro da seleção brasileira, desde as categorias de base até a principal. Então, a gente está analisando, a gente tem mais do que um observador para trazer mais informação. além do Maurício, tem o Fernando, tem mais dois, três, que vão nos dar toda a informação necessária para a Copa América. E estamos vendo aquilo que é melhor passar para os jogadores, para depois ter uma definição. A princípio, nós estamos pensando no jogo do México. O que eu falei, como atleta, é bom ganhar sempre. É uma competição difícil, complicada, a Copa América, mas a gente não pode perder o tempo. A gente está aqui na seleção brasileira, são 30 dias que a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível, né? E buscar, porque ganhar pela seleção é uma alegria única. A paixão do brasileiro, a paixão do torcedor, e a nossa também. E principalmente dos jogadores que jogam fora do Brasil. Então, eles retornarem aos seus clubes como vencedores, é muito bom. Então, tá ok, gente. Obrigado. Até amanhã. Essa foi a entrevista coletiva do técnico Dunga, aqui na Arena Palmeiras. O Sport TV transmite esse jogo. Amanhã, Brasil e México, a partir de 4 horas da tarde, horário de Brasília. E a gente volta à programação normal do Sport TV. Dá o gol do Silesen. Aí o DPN. Então, ali o passe, deu uma cavadinha, Brooks tirou de cabeça, sobra mais uma vez da Holanda. Tem mais posse de bola. Seleção norte-americana mais fechada, mas chegou com perigo. Ela se fecha quando os holandeses chegam na intermediária, como agora. Agora, quando eles têm a bola, eles saem, e saem tocando muito bem a bola, os americanos. Já tiveram grande chance de abrir o placar. Seleção dos Estados Unidos, que se preparam, né? Seleção se prepara para a Copa Ouro, nos Estados Unidos. Que começa a ser disputada no mês que vem. Estados Unidos está no grupo A, tem Honduras, Haiti, Paraná. Copa Ouro, que dá ao campeão a vaga para a Copa das Confederações 2017. E ainda mais duas vagas, né? A gente está revendo aí o lance. Mais duas vagas para a Copa América do Centenário. Primeiro, o Bradley. E aí, para tirar a dúvida também da posição ali, no momento da finalização do Johnson, né? Parecia que estava na mesma linha do Yamaha, que dava condições pelo lado direito. Beckerman. Aí, pelo meio, o Morales. Dentro do passe. Bola era para o lado direito e Yamaha bate para frente. Só o Runtelar. Está jogando o Brooks. Faz o gesto ali, pede uma aproximação. Aparecem os árvores. Boa bola. Condição legal. Breitia. Tem a chance. Pode bater. Pé direito colocado. Silencio. A descida em velocidade pelo lado esquerdo dos Estados Unidos. Breitia. Olhador do Orlando City. Olha a movimentação. O Martin Zid tentou sair lá no meio para dar a posição de impedimento. Bateu de pé direito, mas muito no centro do gol. Facilitou ali a defesa do Breitia. Mais uma boa chegada nos Estados Unidos. É, mais uma boa chegada. Só está dando os americanos, né? O time holandês está sentindo dificuldades, inclusive, de chegar à área americana. Levantamento para a defesa do Brad Guzan. Domingo tem amistoso da Seleção Brasileira na preparação para a Copa América 2015. Brasil e México ao vivo. Direto da Arena Palmeiras. Com pré-jogo a partir de 4 da tarde no Sport TV. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo, campeão em formações da Seleção Brasileira. Se preparando para este amistoso, Bruno Cortes. Direto da Granja Comari. Comari na movimentação desta sexta-feira da Seleção Brasileira. Aí o lançamento longo a bola. Ficando ali com o Silenzen. A Holanda que tem compromisso pelas eliminatórias da Euro na próxima sexta-feira. Vai para fora de casa, né? Vai jogar em Viga para enfrentar a Letônia. A Holanda que está no grupo A. Vai ocupando apenas a terceira colocação. Com a liderança da República Tcheca com 13 pontos. Islândia, surpreendente, com 12. E a Holanda vem na terceira colocação com 7 pontos. Depois de 5 partidas já realizadas. Olha o De Pei. Escanteio para a Holanda lá pelo lado esquerdo. Que bom jogo, hein, Júlio Oliveira? Que bom jogo. Desse desenvolvido por holandeses e americanos. Jogo de termos ofensivos. Quem tem a bola procura o gol. Não fica tocando para o lado. Bom jogo mesmo. Marcação forte ali em cima do Van Persie. Morales acompanha. Cobrança do De Pei. A cobrança ensaiada com o Hinaldo. Olha o Blinde. Tem espaço para bater pé esquerdo. Uma bomba. Bela movimentação, hein. O Blinde ficou livre para a finalização. Todo mundo esperando ali na área. O Morales acompanhando de perto o Van Persie. Olha como o Blinde ficou livre na entrada da área. E aí a bola bateu. Na zaga desviou no Johnson, né? Ali no Johnson, número 23. Olha a cobrança do escanteio. Vai sair o Cousin. Firme sem rebote. Vai tentar a ligação em velocidade. Toque de cabeça do Johansson. E o Proms. Já faz abertura lá pelo lado esquerdo. O Untelar está pedindo pelo meio. Ainda o De Pei. Brigando pela bola. Sport TV. Somos todos campeões. Quilômetro de vantagens. Ipiranga agora com ingresso para o Rock in Rio. E aí na movimentação do Bradley, né? Veja como ele vem de frente. Bate a bola. Vai lá no cantinho na trave. E aí no rebote o Johnson. Também chutou na trave. Mas toda a movimentação tática ali do Bradley. Que é o capitão. Que é o grande maestro, né? Da seleção norte-americana. Todas as bolas ali nessa transição do meio de campo até o ataque. Passam ali pelo Bradley. Aí a movimentação do Klinsmann. Olha o Runtelar. Tem espaço. Demorou para bater. Demorou para finalizar o Runtelar. Permitiu a recuperação do Brooklyn. O Runtelar. O Runtelar ficou na dúvida, né? Para bater de pé esquerdo. Olha a dividida. Arrumou de cabeça ali o DP. Ele olhou a movimentação do goleiro. E aí a bola ficou próxima do pé direito. Não deu para bater de pé esquerdo. Chegou o Brooks. E conseguiu travar o chute. E conseguiu travar o chute. Mais um escanteio para a Holanda. Mais um pelo lado esquerdo. Levantamento. Mais aberto. Morales. A arbitragem deu condição ali legal do DP. Bateu fechado. Morales mais uma vez. O Zan ainda está pedindo ali o impedimento do DP depois na sequência. E eu estou com o Zan. Eu achei que ele, DP, estava em posição irregular. Novo levantamento. Toque de cabeça. Gol! Runtelar para a Holanda. Para a festa do torcedor. Desce no levantamento. Se agora há pouco a oportunidade era mais clara. Ele não definiu, mas na bola aérea. Bela colocação no meio da área. Vamos rever a jogada. Veja aí o lançamento bem. A marcação acompanha. Runtelar vem de trás. Por posição legal. Alvarado só olhou, né? Aí não dá o mais. Cabeceio ali a queima-roupa com o Guzan. E a Holanda faz 1 a 0, Raul. É, Alvarado estava na jogada e nada. Ele subiu mais. Runtelar subiu mais que toda a defesa dos Estados Unidos. E não deu para o Guzan, né? Lá vão os americanos de novo. Olha o levantamento para o meio. A defesa do Sanderson. E aí, Runtelar. Aos 27 minutos. Fazendo 1 a 0 para a Holanda. E foi exatamente o que me pareceu estar reclamando o Brabo. Como é que o cara enfileira, hein? O Yanmar enfileirou a defesa americana. É, que jogão de bola, Júlio Oliveira. O Yanmar, jogador do Newcastle, joga no futebol inglês. Ficou até o Sillensen. Aí o domínio do Brooks. Vai começar a jogada mais atrás. Hoje tem rodada dupla da Série B ao vivo no Canal Campeão. Náutico e América Mineira a partir de 6h30 da tarde. Logo na sequência, Botafogo e Mogi Mirim. Chandler. Morales. Foi para o chão. Jogada normal. Reclama ali na sequência de uma falta. Estava muito próximo ali o árbitro sué. Ligação e velocidade para o Ploms. Bateu direto. Bateu para fora. Sport TV. Somos todos campeões. Novo Rexona antibacteriano. Dez vezes mais proteção. Tom Percy. Boa bola no meio. Ivan Percy fez o corte. Olha a movimentação. Wijnaldum tentou o passe pelo lado esquerdo. E aí o Zardes. Está pedindo pela direita. Faltou caprichar. Ele viu o lado certo. Mas faltou caprichar o passe para o Johansson. E entrar livre. Ele estava livre. Leve e solto pelo lado direito. E o Zardes tocou muito forte. E longe do alcance do Johansson. Johansson. Que jogo bom, Júlio Oliveira. Não me canso de dizer isso. É lá e cá. E o torcedor fazendo aí a sua parte. Lotando a arena de Amsterdã. Estava saudoso aí de ver a Holanda, né? Que jogava desde março. Desde o dia 31 de março. Na vitória do Amistoso frente à Espanha. Olha a enfiada de bola. Van Persen. Busca espaço. Tento giro. Foi travado ali pelo Brooks. Mais uma vez tocou para o meio. Corte do Breit. Escanteio. Mais um pelo lado esquerdo. Os holandeses têm uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio. Vamos ver se repetem aquela jogada. Mais uma vez. Ensayada. Exatamente. Olha lá. Depém. Chandler na marcação. Bateu direto. Bateu para fora. É o Wijnaldum. Depém bate e o Wijnaldum sai ali para fazer aquele 1-2. Exatamente. Dessa vez não deu tanto certo como deu no momento anterior aqui. Mas eles sabem trabalhar a bola. Olha o gol. De novo o gol do Rontelar. Pelo cruzamento do Depém, né? Essa bola é muito difícil para o zagueiro. Muito mais ali talvez para o Guzan, que estava de frente, ter saído, né? Bola na pequena área. Não saiu. Alvarado não conseguiu acompanhar. E aí não perdoou o artilheiro Rontelar. A abertura do Johnson. Chandler. É a sua cruzamento. Prendeu. Johansson aparece ali à frente. A área acabou levando vantagem na segunda bola. Levantamento para o Zardes. Chegou tocando. Gol! Zardes para os Estados Unidos. A bola cruzada nas costas do Yamaha. Torcedor norte-americano é quem comemora neste momento na arena de Amsterdã. E o Silencio que já fez duas grandes defesas. Teve bola nas duas traves. Essa não deu. E bola ainda tocou na bola. Olha o levantamento. Nas costas do Yamaha. E chegou batendo de primeiro o Zardes. Seleção dos Estados Unidos empatando a partida. Tudo igual na arena de Amsterdã. Era o que se esperava, né? Está muito bem o time americano. Também os holandeses estão muito bem. Nessa bola levantada pelo Johnson, o Zardes chegou por trás da zaga holandesa. E tocou. Não deu. Não deu para o Silesen. Este resultado de uma partida maravilhosa. Olha o Promos. Fez o corte dentro do ar. Abriu o ângulo. Tocou para o meio. A sobra do Van Persie bateu em cima do Rinaldo. Tem que falar pouco, Júlio Oliveira. Martins Índia. Não quis saber de brincadeira. Entrou ali no carrinho. Torcedor gostoso. Ele é rápido. O jogo é aberto. Aí o Promos. O jovem Promos. Joga no Spartak Moscou. Ocupando essa vaga aí. Principalmente nos últimos confrontos. Até pelas eliminatórias. E também no amistoso contra a Espanha. A escolha do Gus Hiddink. Devido a lesão do Robben. Yanmar. Tenta o cruzamento. Joga para o meio. Rontelar. Brigando pela bola. Depey. Pega a sobra. Fez abertura ali com o Blind. Chega a Holanda. Pelo lado esquerdo. Novo levantamento. Estourou o break chia. Mas nesse momento muito recuado. O time norte-americano. Yanmar. Com liberdade. Pelo lado direito. Levantamento para o meio. O backer não alcançou. E aí o Chandran. Meio assustado. Tirou da área. Impressão que o árbitro está pegando ali um toque. Do Depey. A mim também pareceu isso. Não marcou não. Normal. Estava mostrando ali numa sinalização. Mas confirmou o lateral a favor da Holanda. Amistoso internacional que você acompanha na tela do canal campeão. E mais uma vez. Obviamente lembrando a você. Já acostumado com a programação super ao vivo do Sport TV hoje. Excepcionalmente não estamos exibindo. Planeta Sport TV. Com a Vigar Alencar. Com a Janaína Xavier. Programa voltando na próxima segunda. 15h45. Breitia. Chandler. Sempre a marcação do Depey. Deixa com o Beckerman. Johansson. Martins Indy não dá espaço. Saiu errado ali do Classe, né? Mas ainda deu sorte que a bola sobra para a Holanda. Saiu o Brumar. Zagueiro do PSV. Saiu jogando com o Ian Ma. Promes. Livra da marcação. Já abriu espaço. Levantou a cabeça. Olhou para a área. Pé direito. Buscou a segunda trave. Estava tentando o Bumperes. Saiu o Quincy Clones. Veja como a Holanda adianta a marcação. Já dificultando a saída dos Estados Unidos. Mais uma vez a opção é o Ian Ma. Vai começar a jogada toda lá atrás com o Silenzen. Pelo menos para manter essa posse de bola à Holanda. Mas agora o Bradley. Um pouco mais adiantado. Tem movimentação aí no banco dos Estados Unidos. Perdão da Holanda, né? Movimentação já no banco da Holanda. Jogadores já começam a sair aí para o aquecimento. Daqui a pouco no nosso intervalo campeão. Informações da Seleção Brasileira. Bruno Cortes. Direto da Granja Comari. Trazendo aí os detalhes desta sexta-feira. Movimentação da Seleção Brasileira. No domingo enfrenta o México. Olha, bom lançamento. O Depay naquela do gol. O Van Pess está pedindo mais atrás. Ele limpou duas vezes. Rolou para o Van Pess. Mas aí chegou a cobertura. Chegou a marcação. Caprichou demais o Depay. Deu dois dribles bonitos. Mas ao final do segundo drible. Perdeu a jogada, né? Olha só. Pelo lançamento do Cláss, né? Ele limpa a jogada. O Van Pess estava pedindo. Rola, rola. Mas quando rolou, chegou o Beckerman para atirar. E o jogo paralisado ali que o Chandler está sentindo. Olha o corte que deu ali o Depay. Tirou três para dançar ali, Raul Quartes. É o baile do Depay. É o baile mesmo. O jogo, olha, Júlia Oliveira. Que bom jogo. Holandeses e norte-americanos. Que beleza de jogo. Lançamento do Cláss para o Van Pess. Melhor o Brooks. Recuperação da Holanda. E hoje tem mais Estados Unidos para você na tela do Canal Campeão. Sport TV 2 transmite um clássico de vôlei pela Liga Mundial. Estados Unidos e Rússia. Ao vivo a partir de 11 da noite. Sport TV. Somos todos campeões. Brahma. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Olha o autor do gol americano aí. É ele. E olha o gol aí. A bola levantada pelo Johnson. E Izardes. Tocou por trás da zaga holandesa. Que beleza. É um jogo muito bem desenvolvido em termos ofensivos. Tanto por parte da Holanda como por parte dos Estados Unidos. Cobrança do Brakeshia. Aí o Proms. Acabou recuando errado. Tem um presente ali para o Johansson. Vai para a jogada individual. Vai sair o Silenzen. Saiu. Saiu muito bem. Rinaldo. Rinaldo. Amotou o Bradley. E aí foi puxado. Sofreu a falta. Sport TV. Somos todos campeões. Caixa. Pela paz. O Brasil é uma só torcida. Aí o Brooks. Tocando a bola com o Alvarado. Mais uma vez girando a bola na defesa. Esperando melhor o momento para a saída. A seleção norte-americana. Porque a holandesa recuou todinha. Por causa do toque de bola americano. Que é bom. Olha lá. Beckerman. Com Brakeshia. Agora é a Holanda. Neste momento que faz toda a marcação no seu campo de defesa. Lançamento foi ali no peito. Do Rinaldo. Sempre centralizado o Clássico. Não perde. Se livra da marcação. Dois da marcação. Vai carregando. Fez o passe na direita. Muito forte para o Yanmar. A intenção era boa. Mas. Foi muito forte. Como você bem disse, Júlio. Peraí. A gente vai ter mexido nesses times para o segundo tempo, né? Pelo menos a rapaziada está no aquecimento. Lançamento do Beckerman. Reinaldo. E o árbitro Swack. Pegando a falta sobre o DP. Está voltando aí o Chandler. Aí o Proms. Tenta o drible. Bola em jogo. Brakeshia. Usou o corpo. Usou ali a força física para levar vantagem. Mas saiu jogando pelo meio. E a falta do Van Pers. Demorou um pouquinho para apitar ali. o Martin Strombergson. Falta cometida pelo Van Pers. Ali sobre o Morales. Veja aí mais uma vez. Estamos chegando a 44 minutos. Amistoso Internacional para você na tela do Canal Campeão. Saíra errada. Van Pers fez o corte. Prendeu. Fechou a marcação. Tinha opção do Hinaldo entrando. Aí o Proms. Fez o levantamento. Olha a chegada. Gol. 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 O Hinaldo. Para a festa do torcedor holandês. Mais uma vez na arena de Amistadam. Ele anulou o gol. Está meio aparecendo. Vamos esperar a imagem agora. Está meio aparecendo. Porque primeiro ele mostrou o centro do campo. É, mas aí... Até esperei para chamar o gol. Mas aí o Hinaldo está voltando reclamando. A geração europeia. A gente não tem aí o lance. Vamos rever. Esse é o lance no início. O Hinaldo está pedindo a bola. O Van Persen faz a abertura. Aí o Proms no cruzamento. O Hinaldo vem de trás, né? Não vi impedimento não, hein? Não vi impedimento não, hein? E pela geração a gente não sabe até agora o que aconteceu, né? Pela geração. Não sei que esteja marcando ali uma falta fora do lance. Mas a bola foi para o Hinaldo que estava chegando ali. Não validou o gol. Aí o Hinaldo. Depende. Já dentro da área. Busca espaço. Ainda o DP pegou o rebote e bateu para fora. Bateu para fora na finalização o Hinaldo. E acabou. Último lance deste primeiro tempo. É, reclamou ali de um toque no braço do Chandler, né? Ele estava com o braço para baixo. Vamos ver o lance mais uma vez. Olha só, o Hinaldo está vindo lá de trás. Aí ele dá uma falta do DP e fora do lance. Ele fez falta. Ele dá uma falta do DP e fora do lance. E aí no que ele aponta, na verdade, ele apontou a falta. Por isso, o lance já estava ali empugnado na falta do DP. Final do primeiro tempo na arena de Amsterdã. Um para a Holanda, um também para os Estados Unidos. Nós vamos ao intervalo. Somos todos habilidade. Campeão, campeão. Espetacular. Vontade. Brasil. E um pouquinho de gatilho. Da cabeça até a ponta do pé. Romário bateu. Nosso estilo é inconfundível. Com categoria, com talento. E jogada espetacular. Quando entramos em campo. Somos todos paixão. De 11 de junho a 4 de julho. Exclusivo na TV por assinatura. Copa América no Sport TV. Um título, uma declaração, um lance, uma imagem. Tudo que acontece no mundo do esporte é notícia? Depende. Precisamos confirmar as fontes. Checar todos os ângulos de cada fato. E entender as repercussões dentro e fora do Brasil. Fazemos tudo para, no final do dia, você ter uma certeza. Oi. Se é notícia, está no Sport TV News. Toda noite, ao vivo. Ele passou um ano se preparando. 20 minutos para dar o ar, Bárbara. Para ficar ligado no Sport TV ao vivo e em qualquer lugar, é muito fácil. É só acessar o Sport TV Play. Quer saber se pode isso, se não pode isso. Se isso pode. Se estiver no laptop, acesse sporttvplay.com. Se estiver no celular ou tablet, baixe o aplicativo do GloboSat Play. Depois, clique em Sport TV Play. Agora é só escolher o seu programa favorito ou ver o que está passando ao vivo. Unidos jogamos. Unidos respeitamos. Unidos celebramos. Somos do norte. Somos do sul. Unidos pelo esporte. Somos pan-americanos. De 10 a 26 de julho. Toronto 2015 ao vivo no Sport TV. Eu comecei a correr porque sempre fui apaixonado por esporte. Por superação. Por desafio. Mas no meio de todas essas paixões, nasceu a maior delas. Fica perto de quem eu mais amo. Esse é o meu motivo. Qual é o seu? Dia dos Namorados Centauro. Tênis Nike, 199,99. Camisa Under Armour, 69,99. Tênis Mizuno, 159,99. Dia dos Namorados, Ana Centauro. Foi a força de um grupo que foi levado tudo para dentro de campo do segundo tempo. E ali foi o momento da superação. O Grêmio precisa vencer com dois gols de diferença. O Filipão uma hora me chamou no canto e falou Miguel, olha o seguinte, estamos meio sem perna. E eu no meio do campo. Olhei para dentro da área, estava o Zé Afonso. E eu falei, vai daqui mesmo. Aí você tirou bola de cabeça e foi para o pé do Ailton. Foi o jogador que foi lá e decidiu para nós esse título. Grêmio 2, Portuguesa 0. Na final do Campeonato Brasileiro de 1996. Esse foi o meu jogo exclusivo. O senhor conhece o Petrobras Premia? É um programa de fidelidade com sempre mais. Usando só pontos você pode trocar por milhas aéreas. Ou ingressos para eventos esportivos. Também entrada para espetáculos. Para ver os grandes artistas. Ver os grandes artistas é... Tá aí, vou me cadastrar. Murilo Benício? Petrobras Premia. O programa que premia a sua fidelidade com vários benefícios. Nos postos Petrobras você encontra tudo e sempre mais. É por isso que o Brasil se encontra aqui. As tartarugas ninja. Hoje, 10 da noite, na super estreia do Telecine Premium. Saia do básico e assine a rede Telecine. Tudo pronto aí para o início do segundo tempo. Já a gente confirma as alterações aí. Sempre lembrando que a geração europeia, né? Quem saiu aí nas duas equipes. Vanderbilt provavelmente entrou no lugar do Yamaha. Ocupando lá a lateral direita. Apita o árbitro sueco Martin Strombergson. Começa o segundo tempo para a Holanda e Estados Unidos. Amistoso internacional para você na tela do canal campeão. Aí a primeira participação no segundo tempo do Van Persie. Um pouco mais recuado o Van Persie. Ranthelar jogando mais à frente. Mas que também saiu um pouquinho ali da área. É a primeira participação do Vanderbilt. Proms deixa mais atrás. Marcação ali à distância dos Ardes. Selenzen. Martins Indy. E a tranquilidade do recuo do Brooks. De cabeça deixou mais atrás. Aí o Narsing. Fez a abertura. Vanderbilt fez o cruzamento para o meio. Gol! Runtelar! Mais uma vez. O Camisa 9 aparece de cabeça entre os zagueiros dos Estados Unidos. Que bola jogou na área o Vanderbilt. Que bola jogou na área o Vanderbilt. Para aplauso do torcedor. Com a memoração da torcedora holandesa. Por isso os jogadores foram ali também cumprimentar o Vanderbilt. Ele chega de primeira. Faz o cruzamento. Que bola! Vem de frente o Runtelar! Surpreendendo a marcação. Ele faz a movimentação, né? Nas costas do Brooks. Levando vantagem. Aparecendo à frente. Do Alvarada. E aí. Já vai pedindo a bola. A Holanda na frente novamente. 2 a 1. Numa belíssima chegada do Runtelar. Que há poucos minutos quase fez um gol de cabeça. Numa linda defesa do Guzan. Nessa aí não deu. Que bola levantada pelo Vanderbilt, hein? Em curva. E ele. Runtelar entrou no meio da zaga americana. Para fazer 2 a 1. Que jogão de bola. Repito isso, hein? Recudo o Beckerman. Olha aí o Chandler. Pelo lado direito. Lá pra cima da marcação ali do Indy. Leva pro meio. Abriu espaço. Bateu de pé. Esquerdo. Tocou na bola o Silensen. A jogada do Chandler. Tocou na bola. O Silensen. Veja mais uma vez. Escanteio. Ia até pra fora, mas o Silensen tava na jogada. Cobrança do Bradley. Veja o levantamento. Bola pro meio. Toque de cabeça. Ele já tá paralisado numa falta dos Ardes. Bem marcada pela arbitragem. Muito bem marcada a falta. O árbitro é o Martin Strombergson. Olha lá. Olha lá. Ele empurra. Muito bem marcada. Muito bem marcada a falta. Aí tem braço dos dois lados, né? Tem braço dos dois lados ali. Aí o árbitro escolheu um lado pra marcar, né? Um lado do atacante, né? Clássico. Lançamento ali pro Narsink, que entrou no lugar do Proms. Agora sim a geração comer. Colocando ali as alterações nesta segunda etapa. Entrada do Vanderbilt no lugar do Yanmar. Aí a saída do Proms para a entrada do Narsink. E nos Estados Unidos apenas uma alteração. A entrada do Orozco e a saída do Alvarado. Olha a tabela pro meio. Devolveu ali. Boa jogada do Narsink. Chegou pelo lado direito. Mergulhou ali o Brooks pra tirar de cabeça. Rontelar fez a abertura. Aí o Narsink. Buscou espaço. Fez o levantamento na segunda etapa. E não! De cabeça. Ainda no rebote. Tem um blind de frente. Demorou. Rolou mais atrás. Olha o chute de fora. Teve desvio. Gol! Da Holanda! Numa verdadeira blitz. Holandesa pra cima da área. Bola bateu no DP, né? Vamos ver pra quem a arbitragem vai dar o gol. Mas o Rinaldo já aparecia de cabeça. Rontelar comemora. Aí o Klinsmann, técnico norte-americano. Entrou muito bem o Narsink, né? Olha como tava livre. O Rinaldo já fez uma boa defesa ali o Guzan. E aí depois o Rontelar tava pedindo. Bateu a bola. Tocou no rosto do DP. Tava em condição, né? Tinha o Brooks ali ainda mais atrás. Vamos ver se a arbitragem vai dar o gol aí pro Rontelar que bateu. Ou no desvio do DP. Quando o Rontelar já vai ser o terceiro na partida, mas enfim. Holanda! Começa muito bem o segundo tempo, Raul. Começou muito bem no segundo tempo. Pressionando o tempo inteirinho. E agora já chega ao terceiro gol. 3 a 1, Holanda. Que beleza. DP o gol. Pelo menos aí na geração a confirmação do gol do DP. E tá aí. Pelo lado esquerdo. O artilheiro na temporada passada na língua holandesa com 22 gols. Boa roubada do Bradley. Johansson mais à frente. Foi carregando ali o Bradley. Foi puxado. Bem puxado. Sofreu a pauta. E é, belo passe ali do DP para o Rontelar. Memphis, DP. Cobrança do Bradley. Cobrança curta. Devolviu ali o Johnson. Chandler. Boa tentação do Beckerman. Bola chegando aos ardes. Aí o Bradley pode até bater em gol. Tentou o passe. Assistência era para o Johansson. Daqui a pouquinho, duas alterações aí nos Estados Unidos. Becker, mano. Apoio do Chandler pelo lado direito. Cruzamento muito forte na segunda trave. Aperta na marcação. Vanderbilt. Break, Chia. Bradley. A bola por meio. A bola por meio. Toque de cabeça do Chandler. Saída do Sillensen. Johansson estava chegando para tentar a finalização. Bonita saída dele em Sillensen. E aí o Hinaldo. Coloca a velocidade. DP pelo lado esquerdo. Vai levando. Fez o passe para o DP. Muito forte. Sport TV. Somos todos campeões. Novo Palio 2015. Sempre do seu lado. Saindo o Morales para a entrada do Disque Root com a número 10. Aí o Zabes. Arrolou. Mais atrás chegou Bradley de frente. Sport TV. Somos todos campeões. Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G Líder. A recuperação para a Holanda. Deixa mais atrás ali com Vanderbilt. Vivo. 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 Clássico. Combate do Beckerman. Mais à distância. Aí o Narsin. A Holanda que tem a Letônia. Uma adversária na sequência das eliminatórias. Da Euro 2016. São jogos de volta. Agora este ano. E vai até outubro. Para a definição. Das primeiras seleções classificadas. Enfrenta a Letônia fora. Na próxima sexta-feira. Depois. Os confrontos. Só no mês de setembro. No dia 3. Recebe a Islândia. No dia 6 de setembro. Vai a Turquia. Para enfrentar a Turquia. E depois. Em outubro. Os dois últimos jogos. No dia 10. Fora. Enfrenta o Cazaquistão. E em casa. Recebe a República Tcheca. República Tcheca. Que é a atual líder. Com 13 pontos. 6 à frente da Holanda. Que é a terceira colocada. Lembrando que só as duas primeiras seleções. Garantem vaga diretamente. Para a Euro 2016. São as duas primeiras colocadas. De cada grupo. Mais a terceira. Mais bem colocada. Melhor terceiro colocado. Nove grupos. Participam das eliminatórias. Para a Euro 2016. Somos os dois primeiros colocados. De cada grupo. 18. Mais o terceiro melhor colocado. 19. Os outros. Oito melhores terceiros. Disputam em playoff. Para mais quatro vagas. E aí. A França. A anfitriã. Somando aí. As 24 seleções. Para a Euro 2016. Aí você vai vendo o Wijnaldum. Jogador do PSV. Eindhoven. O Runtelar. Ficou com a braçadeira ali de capitão. Tropel. Revolução ali. Do Vanderbilt não foi boa. Zardes. Beckerman. Diskegut. Recebe. Mais a frente. Johansson. Ali ao lado dele. Tenta o passe. Martins Indy. Boa saída do Vanderbilt. Telegrafou o passe. Avisou que ia fazer o passe para o Inalvo no meio de campo. Foi bem ali o Beckerman. Tropel. Levou vantagem o Diskegut. Tem o Yedlin pelo lado direito. Abertura para ele. Tem espaço. Cruzamento. Buscando o meio. Chegou muito bem ali o Bromar. Belo cruzamento. Cruzamento fechado. Dificulta para o zagueiro que vem de frente. Atrasa a saída do goleiro. Chegou bem pelo lado direito. A seleção norte-americana. Yedlin. Que joga no Tottenham. Joga no futebol inglês. Klesi. Parece com liberdade. Depay. Lindy já passou. É só o pedalar. Busca espaço. Pé esquerdo. Bola para o meio. Gusã. Espetacular. Com o pé direito. A finalização era no contrapé do Inalvo. Evitou o quarto gol da Holanda. Aparece muito bem na área. O Inalvo. Olha o DP. SportTV. Somos todos campeões. Quilômetro de vantagens. Ipiranga agora com ingresso para o Rock in Rio. Bela defesa. Do Gusã. Estava vindo para o lado esquerdo. Esticou a perna ali para o lado direito. Conta lá. Deu ali uma caneta sobre o Disque Root. Sobra do Memphis Depay. Levou pelo meio. Foi desarmado. Bradley. Chandler. Já em velocidade. Olha a enfiada de bola. Bom momento para a seleção dos Estados Unidos. Aí o Wood. Já dentro da área. Busca espaço para a finalização. Jogou para trás. O Bradley estava esperando na segunda trave. Chegou bem. De novo. Yedlin. Levantamento. Martins Indy tirou. Joga bem o time americano. Joga bem. 3 a 1 é muita coisa para a bola que os americanos apresentaram. Mas 3 a 1. Os Estados Unidos que se preparam para disputar a Copa Ouro. A partir do mês que vem. Nos Estados Unidos. Será a 13ª edição da competição. Os Estados Unidos estão no grupo A. Ao lado de Honduras, Haiti e Panamá. Para uma vaga. Para a Copa das Confederações 2017. Bradley. Boa enfiada de bola. Para o Yedlin. Para o lado direito. Olha a chance. Gol. Brooks. Para os Estados Unidos. Bela jogada do Yedlin. E pelo lado direito. E o zagueirão Brooks. Foi quem apareceu para finalizar. Ele começou a jogada levando vantagem. Desarmando o Rontelar. E acreditou. Olha o Bradley. Que enfiada de bola do Bradley. Yedlin com o açúcar para o Brooks. A Holanda parou. A Holanda parou. O Brooks veio sozinho. Ninguém acompanhou o Brooks. Embora ele levou vantagem ali na dividida com o Rontelar. Mas no meio de campo ninguém viu a chegada do Brooks. Não viu e nem dava. Porque o toque de bola americano foi muito rápido. Bons deslocamentos. Bons toques de bola. Até que ela definiu. Chegou aos pés do Brooks. Que começou toda essa jogada. E quando chegou a bola nele. Ele colocou para dentro do gol do Simonsen. É mais justo esse resultado. Vamos combinar? O jogo continua sendo muito bom. Olha de novo. Mais uma bola em profundidade. Ali para o Mutt. Dessa vez o Bromar não deu espaço. Diz que o Routes já chega apertando. Classe. Com o Simonsen. Para bater para frente. E a bola direto nas mãos do Brad Guzan. Sport TV. Somos todos campeões. Novo Rexona antibacteriano. Dez vezes mais proteção. Boa virada dos Estados Unidos. Zardes está pedindo mais à frente. Aparece o Williams. Fez ali o passe o Johnson. Bradley pelo meio. Williams mais atrás. Já acertou a marcação. A Holanda. Disque Road. Fala para o Yedlin. Vai conseguir o domínio. Consegue. Fez o corte. Sofreu a falta. Deu a vantagem à arbitragem. Yedlin. Muita velocidade. Rolou. Mais atrás. Quem aparece? E o Disque Road chegou batendo colocado. Colocou para fora. Merecia, Júlio Oliveira. Dispara em velocidade. Tem o Narsim para jogar com ele. Fez a abertura. Narsim. Marcação do Johnson. Chega também ali o Williams. Ficou preso. Rola mais atrás. Vanderbilt. E aí já faltou espaço. Eram três. Oviadores dos Estados Unidos. Na marcação. Fechando lá o lado direito. De ataque. Da Holanda. Proper. Snyder. Liberdade. Complained. Ainda Snyder. Orientou ali. É o posicionamento. Do De Pei. Matins Indy. Vai tocando bola. Olha lá. A devolução do Vanderbilt. Quase na fogueira. Se esforçou. Ali o Proper. Ainda o Blind. Le Young. Rolou mais atrás. Snyder. Que bola do Snyder. Com o Blind. Pode bater. Tocou para o meio. Agora vai entrando. Da trave. Narsim. Joga bola no cruzamento. Tirou o Brooks. O Pia fazendo o Johnson. A tentativa do corte. Neves De Pei. Bateu para fora. Agora a enfiada de bola do Snyder para o Blind. Que bola foi. Que beleza de momento. Que bola. A visão que teve. A movimentação do Blind. Que não foi fominha. Tentou a assistência. E aí quase que faz um gol caído o De Young. que o Johnson deu um bico na bola. Olha só. Ela bate nele que está no chão e bate na trave. Que jogão de bola. Que jogão de bola esse entre holandeses e americanos. Olha ele aí. Olha o cara aí. Snyder. Bote do Vanderbilt. Mas com falta. E favorece os Estados Unidos. Esporte B. Somos todos campeões. Brahma. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Essa é frontal, Raul. Perigosíssimo, hein? Dali é jeito. Jeito contra esse bom goleiro, o Sillensen. Da Holanda. Vamos ver quem vai bater. Quem está arrumando ali é o Johnson. O Sillensen com quatro jogadores na barreira. Pedindo posicionamento mais à esquerda. Concentração e do Johnson. Daí é jeito, hein, Júlio Oliveira. Concentrado, o Sillensen. O Williams também está na bola. Mas pela concentração parece que vai o Johnson. Dá aquela respirada. Vai para a bola. Bateu. A bola fica na barreira. A Brazley. Tenta o rebote e tira da área o Blind. E agora? Contra-ataque na Holanda. Eu peguei. Muito forte. A bola para o Rinaldo. Que disposição física tem as duas equipes, hein? Que rapidez a saída holandesa lá de trás até a intermediária americana. Que beleza. Mais uma falta. E a Mário é o primeiro amarelo do jogo. Para o Vanderbilt. A falta sobre o Disque Road. Um jogo que não teve muitas faltas, não teve violência. Que beleza de futebol jogaram a Holanda e os Estados Unidos. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Vanderbilt. Cobrança do Bradley. Recebe de volta. O Williams está pedindo aí com liberdade. Chega a marcação do proper. Daqui a pouquinho tem Tana área para você ao vivo no Sport TV. A Tins Indy. Uma jogada simples. Chegou colocando pela linha lateral. Estava pressionado ali pelo Morris. Cobrança já feita pelos Estados Unidos. Posição de impedimento. Está impedido o Morris. Sport TV. Somos todos campeões. Caixa. Pela paz, o Brasil é uma só torcida. Bradley na cobrança do escanteio. Fez o levantamento para a área. Olha o rebote. Williams teve desvio. Gol! Dos Estados Unidos! Williams! Danny Williams! Foi abraçar o técnico. Foi abraçar os companheiros do banco de reservas. A bola sobrou à frente da área. A torcida norte-americana na Arena Amsterdã. A seleção norte-americana empata. Os Hiddink. Olhar incrédulo. Vamos rever a jogada. Na cobrança do escanteio. Veja o Williams. Está na frente da área. Ele domina. Bate. A bola desvia no pé esquerdo do Danny Williams. E aí não dá chances para o Silencer, né? Apesar das grandes defesas na partida, essa não dava para o Silencer. Não dava porque ela bate no pé. Olha só. Do Snyder. Que estava lá dentro da área. Na verdade o de Dayan. Olha a chance. Olha a chance na trave. A geração europeia estava com o replay e a Holanda já buscando a vitória nesse final de partida. Mas este resultado é o mais justo da partida. Pelo que apresentaram holandeses e americanos. Snyder tenta o passe antecipação ali. Gorosco. Bradley. Que um belo jogo. Amistoso, mas um belo jogo. Olha o Bradley. São quatro contra três. Diskerud vai aparecendo lá pelo lado esquerdo. O Bradley prendeu. Fez a abertura para o Morris. Tem a chance. Rola para o meio. Gol. Gol. Dos Estados Unidos. What? Num contra-ataque fantástico da seleção norte-americana. O Bradley teve todo o tempo para definir. Não acredita. Ruz. Guss. Riddink. E a comissão técnica. Numa virada espetacular. Olha. Desde o momento que tem a posse de bola. A grande defesa. No chute. Na sequência do Dayan. Teve a chance do quarto gol. E depois no ataque o Bradley. Tranquilidade para o Morris. Rolou para o meio. Estava toda desarrumada a defesa da Holanda. E aí vira o jogo para conquistar. Um resultado espetacular até aqui. Está voltando aí o proper. E o Klisman. Pela primeira vez na geração. Nas imagens ali que o Klisman aparece sentado. E obviamente ali o olhar mais fechado. Mais incrédulo do jogo. Os jogadores no banco de reservas da Holanda. E o jogo aberto. E o jogo aberto. Bolas nas traves. Dos dois lados. Belas defesas dos dois goleiros. Com sete gols. Efetivamente mais contundente nas finalizações do aproveitamento da seleção dos Estados Unidos. E aí a fita Martin Stengerson. Árbitro da Suécia. Termina na Arena de Amsterdã. Três para a Holanda. Quatro para os Estados Unidos. Futebol 2015. Apoio vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Caixa. Pela paz o Brasil é uma só torcida. Novo Palio 2015. Sempre do seu lado. Quilômetro de vantagens Ipiranga agora com ingresso para o Rock in Rio. Novo Rexona antibacteriano. Dez vezes mais proteção. Ebrama seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Atenção para o top de 5 segundos. Futebol 2015. Motomax. Máxima performance sem limites. Futebol 2015. Apoio vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Caixa. Pela paz o Brasil é uma só torcida. Novo Palio 2015. Sempre do seu lado. Quilômetro de vantagens Ipiranga agora com ingresso para o Rock in Rio. Novo Rexona antibacteriano. Dez vezes mais proteção. Ebrama. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Música. 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 A Brama acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade, a do sucesso, das conquistas e a porta das realizações. Por isso, a Brama criou o Projeto Viva ao Bar, que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil. Para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Brama, o sabor de ser mais. Beba com moderação. Onde é que rola ingresso com vantagem para o Rock in Rio? Lá no Poço Ipiranga! E crédito no celular, para selfie no show? Poço Ipiranga! E o lanchinho? Poço Ipiranga! Vocês querem comprar o cesto? Tudo? E lasqueira, se dê bem! Quer um lugar completo? Pergunta lá no Poço Ipiranga! Todo brasileiro já nasce sabendo conviver com as diferenças. A gente tem o dom de unir, compartilhar, fazer o bem. Pela paz, o Brasil é uma só torcida. Eu mostro seu! Caixa, a maior patrocinadora do futebol brasileiro. Tem medo de aranha, mas é meu amigo É o cão chupando manga, mas é meu amigo Ele é desuntado, mas é meu amigo Pode até estar possuído, mas é meu amigo Tem pizza no sovaco, mas é meu amigo Ele é braço curto, mas é meu amigo Meu amigo O mal odor é causado por bactérias que vivem nas suas axilas Por isso, criamos o novo Rexona antibacteriano Uma proteção superior que elimina essas bactérias para acabar com o odor da transpiração Assim, não importa o que você esteja fazendo Você não precisa pensar no odor da transpiração Novo Rexona antibacteriano Oferece 10 vezes mais proteção contra as bactérias que causam um mau odor Rexona, não te abandona Alô, muito boa noite para você que se liga no canal campeão Seja bem-vindo Chegamos com mais um amistoso internacional Frente a frente colocando Argentina e Bolívia É o último amistoso dessas duas seleções Antes do início da Copa América A competição que começa na semana que vem Nós já temos imagens aí da seleção da Argentina Seleção da Argentina com grandes destaques Como é o caso aí do Angel de Maria Camisa número 7 Hoje é o capitão da seleção da Argentina A Argentina que tem desfalques importantes para esse amistoso O caso, por exemplo, de Lionel Messi e de Carlitos Tevez Os dois estavam decidindo a Liga dos Campeões da Europa hoje à tarde Vão se incorporar esse grupo fortíssimo da seleção da Argentina Para a disputa da Copa América Mas mesmo sem esses dois jogadores Sem, por exemplo, o Masquerano Sem o Pereira também Que estavam envolvidos nessa decisão da Liga dos Campeões É uma seleção muito forte Uma seleção que vem com o respaldo De ser vice-campeão mundial Mas que, por outro lado Entende que tem, diante do seu troucedor Uma necessidade de um título Coisa que não acontece há 22 anos A última conquista da seleção da Argentina Foi exatamente na Copa América E eu acho que aí ninguém discute, né? De que é, sim, uma grande favorita Para a disputa deste ano que acontece no Chile O público está aí esperando a entrada em campo das duas seleções O jogo que acontece em San Juan No estádio Bicentenário San Juan que fica ali a 1.100 km distante da capital Buenos Aires Fica quase na divisa lá do Chile E a seleção boliviana, por outro lado Tentando esse trabalho Nesta partida já, nessa competição, melhor dizendo, da Copa América Tentando ressurgir com o seu futebol Futebol bem castigado Que há muito tempo não é protagonista Seleção da Argentina Quem em relação à Copa do Mundo Tem uma diferença no comando técnico Agora quem comanda é Gerardo Martino Técnico que passou já pela equipe do Barcelona E muita gente aponta Esse bom relacionamento do Martino com o Messi E esse retorno do Deves Muita gente fala nos bastidores De que o relacionamento do Messi O grande nome argentino dos últimos anos No futebol mundial Não teria um bom relacionamento com o Teves Por isso mesmo o Teves teria ficado de fora da Copa do Mundo E Gerardo Martino Seria essa peça de elo de ligação Para que os dois se entendessem Tivéssemos então a convocação desses dois jogadores Se juntando com grandes nomes Como é o caso do Di Maria Como é o caso do Pastore Do Lavezzi Do Higuaín Do Cumagüero Um grande time tem a seleção da Argentina Do lado do boliviano A gente pode destacar Ainda como a grande esperança de gols da seleção boliviana O brasileiro naturalizado boliviano Marcelo Moreno Por enquanto nessa imagem aí Do vestiário do estádio bicentenário Só a seleção da Argentina Foi só eu falar isso Que a seleção da Bolívia Começa a se apresentar E vai se posicionando Daqui a pouquinho Uma entrada em campo também A seleção da Argentina Aqui na Copa América Está num grupo dificílimo Está num grupo B da competição É o grupo da morte A Argentina está ao lado do Paraguai Do Uruguai E também na seleção jamaicana E a seleção da Bolívia Está no grupo A No grupo que tem Anfitriã da Copa América A seleção chilena Ao lado também do Equador E da seleção mexicana A Argentina estreia na Copa América No dia 13 No próximo dia 13 E a seleção da Bolívia Enfrenta o México No dia 12 A Argentina enfrenta o Paraguai O momento que as duas equipes As duas seleções Vão entrar no gramado Do estádio Bicentenário Em São Guam Já adiantando para você Você certamente já deve Estar sabendo disso Mas a gente adianta Que a Copa América Você vai acompanhar Todos os jogos Com exclusividade Na tela do canal Campeão Na tela do Sport TV No protocolo aí A entrada em campo Das duas seleções O destaque continua sendo Ali para a Di Maria Foi um nome Fundamental Da campanha da seleção Da Argentina E provavelmente Possivelmente Na Argentina Sofreu muito Com a ausência dele Na final da Copa do Mundo Teve uma temporada Mais ou menos No futebol inglês Mas continua sendo sim Um grande destaque Dessa seleção da Argentina O mesmo goleiro Mantém a seleção da Argentina Da Copa do Mundo É o Romero A gente vai trazendo aí Os destaques para você Iremos agora Para a execução Do hino boliviano Do hino boliviano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí está para você ligado no Sport TV a execução do hino boliviano. Na sequência, claro, a gente acompanha a execução do hino argentino, estádio bicentenário em San Juan. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL